Percebam que todas as skills, todas, que são problemáticas, elas são problemáticas porque elas não são skillshot, que é só clicar. Ult do Mozahar, Q da N, R da Syndra, Q do I. Todas as skins problemáticas são point and click. Ult do Kayn, ult do Noc, todas. O Q do GP. Vamos pensar em alguma skill point and click que não é tão forte. Vamos pensar nos champions que são roubados, vai. Os champions que são fortes. Kaisa, o Q da Kaisa é point and click. Tristana. O E e o ult da Tristana são point and click. Pessoas não gostam de jogar contra a Echo, não gostam de jogar contra a Fizz, não gostam de jogar contra a Zed. Ult do Zed, E do Echo, Q do Fizz. Não são skillshots. Gassadinho já recebeu acho que uns 30 nerfs no Q desde que foi lançado. O W do Maokai já foi... O Maokai foi muito nerfado já por causa do W também. Ninguém acha ult do Urgot roubada porque não é skillshot. A ult do Urgot literalmente te mata quando você tá com 25% da vida. Já ouviu alguém falar que a ult do Urgot é roubada? Eu nunca vi. A ult te mata quando você tá com 25% da vida. Ou seja, contra o Urgot é como se você tivesse 25% de vida a menos. Eu nunca vi alguém falando que a ult do Urgot é roubada. Pegar qualquer coisa, gente. Pegar o Pedregulho. Olha, caçadinho em mid. Eu não vou fazer AP, eu vou fazer tanque. Fazer tanque de aperto dos mortos. Muitos bonecos fortes lá. Não, não pega a Janna. A nossa comp tá fechadinha se você pegar um boneco decente. Tipo uma Leona, um Brown. Pega a Janna. Não caçadinho lá. Não caça... Não é isso? Ah, meu... Bom, agora... Agora tá perfeito. Agora ninguém segura. Nossa, esse jogo é o paraíso da Gwen, né? Acho que eu não deveria fazer tanque, não. Bom, não tenho escolha agora, mas... Não, mas eu acho que entre Janna e Karma eu prefiro a Janna mesmo. Nessa situação aqui. Mas a Janna tira o Lee Sin. Tira o Lee Sin, tira a Gwen. Ah, eu devia ter feito AP. Tô triste que eu não fiz AP. Seria melhor. Tô dando uma free lane pro caçadinho. Quem será que é melhor na side? Caçadinho ou malfight? Algo me diz que não é malfight. Nossa, que da hora que fica quando ele tá sem a passiva. Fica umas marcas nas costas dele. Nossa, mano. Tô pensando em um pau W, sabia? Uê. Não tem por que eu pau Q nessa matchup. Eu nem peguei cometa. Isso. Ah, triste o slowzinho. Vou voltar pro vídeo. Quero perder a experiência não. Isso. Sei lá, eu não entendi o que a gente queria. Tem a gente entender. Nesse momento aqui eu perco bem hard pro caçadinho. Porque eu não consigo trocar com ele. Alguém passou em hard. Alguns caçadinhos, isso não acontece sempre. Mas alguns caçadinhos acham que quando tem ult eles são imortais. Nem sempre isso é verdade. Óbvio que se for só pra mim ele é imortal. Tipo, não tem como ele morrer pra mim. Mas eu tive. Ele pode morrer. Pro caçadinhos foi maravilhoso, né? Parece ser o de verdade. Será que é? Dei 190 de dano nele? Não é o de verdade. Eu dei mais dano do que eu posso dar. É skill da 180 de dano, mas no chaco da 190. Que isso. Nossa, eu bati pela parede. Da hora. Que isso, a mulher foi solada pelo chaco. Não é possível, essa carga tá de sacanagem. Alguma coisa ela tem que tá fazendo de muito errado. Alguma coisa ela precisa tá fazendo de muito errado. Não sei se esse flash era necessário, mas tudo bem. Pelo menos a gente matou, né? Ou incapaz de afirmar que era necessário o flash. É isso. O policia achou em algum momento que eu ia recuar ali. Tava muito enganado. Mas que isso, morreu já? Que tolice. Já. Sim, pedaço. Se a gente tivesse visão desse mato. Mas se pá, isso é dragon nosso ainda. Caso o Diego consiga uma killzinha. Ele se flashou, vocês acham? Não sou capaz de decifrar se ele flashou ou não. Mas o nosso carry tá afidado, então... Tá safe. Não botei fé que ele sim ia chegar ali não. Nem fez muito sentido ele tá ali. Vamos pra isso daqui pro chaco. Muito chatinho. Daqui a pouco a gente tem que fazer corta-cura, né? Bate estranho. Estranho no sentido de que... Pessoa que imaginar que ia ter uma zaia nesse mato. Completamente ilógico. Ah, vou de base, né? Era completamente ilógico ter uma zaia ali. Imobilizar um campeão. Putz, mas eu só imobilizo na ult, né? Agora que eu parei pra pensar que talvez esse item não seja bom. Eu só imobilizo na ult. Quer dizer, se eu não acertar a ult, esse item é inútil. Não sei por que eu tô fazendo essa porcaria. É uma bela porcaria, né? Uma bela de uma porcaria. Fazer agora. Já comecei, dane-se. Uma bela de uma porcaria. A gente pode só juntar a mid e dar engage, né? 160 de vida destroçada. Não sei se é relevante. É de mentirinha. Pera, esse boneco só presta se a gente ficar dando chase nele. Por isso que eu vou dar chase nele. Eu pago internet pra isso. Pra perder meu tempo seguindo o Shaco suporte. Eu sou a guerra! Aí, pra lá, olha lá. Cadê o Shaco? Cadê o Shaco? Eu ia ajudar, não ia roubar. Tá de espada do Rei, tá de espada do Rei. Bom, já tá com todos os itens do jogo, na verdade, né? As ult foram boas, pelo menos. Nossa, destroçamos bastante vida com item na saúde. Será que ele já conta na skill que dá o CC? O que é isso? Nossa, ele se arrependeu na hora do quezinho Ele se arrependeu no mesmo instante Não valeu, não pegou Não pegou Eu preciso disso daqui Para ter que cortar a cura Grave hein, se eles pegarem Baron Será que dá tempo para chegar? Acho que nem a pau A Grey deve estar lá já também Bora, Karma Quase, quase chegamos E é isso, dando engage Não Poxa, estraguei a última ult do jogo Não Tudo deu errado no final Certeza Não, o Malphite não faz zones O Malphite faz zones só quando está contra a Silas Para ele não roubar a ult Mesmo assim é bem O cooldown dos zones é bem maior que o cooldown do ult do Silas Mas não interessa, as ults todas foram boas Menos essa última Foram todas boas Tirando a última Geraldo do Azir Azir é forte, sólido Mas ele é muito lento para o jogo Por isso que não ficam ele no competitivo agora Mas para solo aqui é tranquilo É tipo uma Orianna mais difícil Pensa no Azir como uma versão mais difícil da Orianna E que precisa ser muito bom para jogar também Azir não é um champion que você pode pegar e sair jogando bem Como ele tem uma mecânica muito diferente do normal Porque ele rola os soldados Ele... Você precisa estar acostumado a jogar com ele É tipo a orelhão sol Não tem como pegar a orelhão sol do nada e sair sabendo o que tem que fazer, sabe? É uma mecânica única do campeão Você precisa jogar algumas partidas para entender como é que funciona Por isso que eu não curto tanto eu pegar o Azir do nada Assim A chance de eu jogar mal é muito alta Música Se inscreva no canal.